Muito bom dia, meio descalmada, gente, chuvinha delícia, aquele friozinho gostoso, fita adesivos. E aí, pessoal? E aí, quem dormiu mais que a cama hoje? Todos nós, ó. Merindinha já fez um coração pra mim, com um lacinho, coisa mais linda do mundo. Vou fazer outro, mãe, já fiz de outra coisa. Vai fazer outro? Que música você tá cantando aí, Merindinha? Ô, Teodoro? O que você tá cantando, meu filho? Mauê? Cadê? Você vai trazer seu coração pra mostrar aqui também? Sim. Então, traz, por favor. E os outros aqui, ó. Na minha bananinha, confezinho e aveia. Olha a nova modalidade. Como que você tá pra comer na mesa? Certinha, né? Só que... O coração dele, ele já botou direto lá, ó. Olha só que grandão. Que lindo, filho! E agora? Você tá fazendo outro? Não, eu tô colando. Você tá colando? Eu colo. Tá bom. Vou mostrar o dele. Olha que lindo dele. Já tá lá no nosso mural do amor. E aí, filho? Tem outro? Tem outro? Ai, mãe, 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 mãe. Que grande também, colorido. Tá lindo. Gente, eu sou completamente apaixonada por frases. No caso, eu vim no Instagram da Magna Rui Barbosa. E aí, eu fui lá, cliquei e fui no perfil da pessoa. Eu sou muito apaixonada por frases. Quando eu era mais nova, eu tinha um caderno só de frases. E aí, eu ia no computador e eu digitava e recortava e coloria. Enfim, eu tinha pasta só com frases. Quando eu era mais nova, eu escrevia. Eu gostava muito de escrever. Tinha vários textos meus. Enfim. Muitos perderam uma pena. Mas eu gosto muito de frases. Frases de efeito, essas coisas assim. Então, eu não consigo ver um Instagram de frase que eu vou lá e começo a seguir. Não sei se é muito chato eu ficar postando isso, mas é que eu gosto muito. No caso, eu vim no da Marina. Daí, eu já fui no perfil. Entendeu? E já comecei a seguir também. Eu amo frases motivacionais. Eu acho que... Ai, não sei. Frases de efeito, sabe? Eu acho que dá uma coisa. Dá um pá. Eu gosto. Por aqui, seguimos assim. Perfeito. Aqui é mais alto pra você. Esquilho. Você tá falando com quem? Merinda? Você tá falando com quem? Ah. Filha, você tá falando com quem? Com o macaquinho. Ah, você fez um macaquinho? É o da aula. Ah, aquele da aula. Que fofo. E o Teodoro tá fazendo o quê? Corações. Ele ainda tá nos corações? Tá. Olha. Deixa eu ver. Por isso que eu falei... Ah, é aquele da aula que a gente fez. É. Perfeito. Uma graça. Por isso que eu falei... Aqui é mais alto pra você, putiquinho. O que que tá acontecendo? Eu vim ver você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não consegui pegar. O que você tava fazendo? Ah, meu Deus. Que coisa mais fofa. Você fez um coraçãozinho? Com gravata. Você vai colar lá ou não? Uau! Esse é gigante. Ai, esse coração tem pés. Mãe. E esse é muito colorido. Espera que goste desse. Deixa eu ver. Ai, um pitititito. É um bebê. É um coraçãozinho bebê. Ah, é uma coraçãozinha bebê. Ok. Hoje foi um dia de gravação por aqui. Um dia de gravação muito especial. Tô muito feliz com o encontro de hoje. Tenho certeza que vocês vão amar. Estou aqui, ó. No meu cantinho. Que eu amo esse fundo. Mas, ó. Ó, a real aqui, ó. Essa. Dá uma olhada. Só pra vocês conhecerem um pouquinho, ó. E aqui. Esse fundo lindo e maravilhoso. E sim, eu tô muito apaixonada por mim de vermelho. Eu estava de vermelho ontem. Estou de vermelho hoje. Tô curtindo muito esse momento vermelho. E é real, gente. É que estamos assim aqui. Mas é home office que fala, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, é isso. Hoje foi um dia de gravação. Um dia muito especial. Queria mostrar pra vocês. E pra quem ainda não assistiu o vídeo mais recente que saiu no canal Tata Fersosa. Arrasta aqui com o Felipe e com a Mari. Que são um casal lindo, gente. Coisa mais apaixonante. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá? Tchau.